Tô tentando ligar o ar aqui, entramos hoje sem a vinheta, problemas técnicos, aquela vinheta. Estamos aí, muito bom dia pra você que está conosco nesta terça-feira, terça-feira gorda, terça-feira que a gente já pode falar que o Atlético tem novo presidente. Estamos iniciando o nosso programa às 11 horas e 34 minutos, pra você que está ao vivo conosco e na nossa reprise 22 horas e 34 minutos. Acabou a reprise 22 horas e 30, muito obrigado a você, você está liberado pra fazer o que você quiser, pra ir dormir, pra mudar de canal, pra sair, pra passear, você está liberado pra fazer o que você quiser a partir de 23 horas hoje, 34 minutos, porque é o horário que nós estamos começando com o probleminha técnico, ontem tivemos um problema técnico também de geradora, enfim, a gente com o programa ao vivo vai trocando o pneu do carro com ele andando, com ele andando. Hoje um dia especial, como todos os dias, são dias especiais pra nós e pra você telespectador, mas hoje aniversário de Belo Horizonte, 120 anos da nossa BH, nossa querida BH, 120 anos. Eu sou de Congonhas e Belo Horizonte faz parte da Grande Congonhas. Então, com 120 anos, comemorando 120 anos a nossa Belo Horizonte, eu me considero também um belo-horizontino, embora nunca tenha recebido título cidadão no horário, porque esse título eles entregam é pra Eduardo Cunha, eu recebi. Flávio Carvalho, você é feio. No dia recebido o seu Eduardo Costa e o Eduardo Carreiro. Aqui não, não, eu quero receber sozinho. O dia que eu recebi eu recebi sozinho, aí não é. Aí é título coletivo. Não, mas por quê? O Almira aí é assim, a chamada. Fulano, pão. Biciclano, pão. Beltrano, pão. Aí não, eu quero... Não, é porque tinha uma despesa grande, sabe, de coquetel, nós vamos fazer uns treinos. Não, 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 se um dia receber, porque eu acho que não vai acontecer, porque eu meto o pau nessa cambada de viajador que está lá sempre, existem exceções em todos os lugares, mas é a grande maioria. A grande maioria não presta. A grande maioria não presta no Senado, a grande maioria do Senado, que eu estou falando, é de 99%. Não presta no Senado. A grande maioria não presta na Câmara Federal, de 99%. A grande maioria não presta na Câmara Estadual, que são os deputados estaduais. Eu estou falando de 99%, não presta. E a grande maioria na Câmara dos Vereadores não presta, de 99%. Aí, meu filho, aí não vai pingar. Aí vai pingar para o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha agora não dá mais, né? Não, mas arrumou. Eles arrumou. Pelo menos por enquanto, pelo menos por enquanto. Mas então, parabéns a Belo Horizonte, 720 anos, muito bem cuidada na gestão do Calil, como prefeito. A nossa cidade está muito bem cuidada e ele está atacando os pontos principais que teriam que ser atacados e, por ele, prometidos em campanha. É muito difícil você ver um candidato seguir um organograma, cumprir o que ele prometeu em campanha. E o Calil, dentro das suas limitações, como todo governante tem, dentro das suas limitações, o Calil está caminhando, acertando mais, muito mais, vai muito mais do que errando, fazendo com que a nossa cidade possa sempre caminhar para frente, que a nossa cidade possa sempre subir, nunca descer e nunca para trás, andar para trás. O Calil está fazendo um bom trabalho, na parte social, sensacional. Eu estou acompanhando de perto, procuro me informar, me inteirar, porque é um cidadão belo-horizontino, oriundo do esporte, oriundo do esporte. Aliás, ele deu uma entrevista ontem, ou anteontem, eu achei interessante, a pergunta do repórter, porque é uma pergunta que eu também faria, porque ele sempre disse que o presidente do Atlético é o cargo mais importante do Estado de Minas Gerais. É o cargo mais importante. De vez em quando ele falava o segundo cargo, primeiro o governador, depois é o presidente do Atlético. Mas ele sempre deu mais ênfase, sempre falando que era o mais importante. Aí o repórter perguntou para ele, hoje o senhor é prefeito. O senhor mudou de opinião, que o senhor dizia o seguinte, que achava que o presidente do Atlético ocupava o cargo mais importante do Estado. O senhor achava, hoje o senhor mudou de opinião, falou, mudei. Agora eu tenho certeza. Eu, como prefeito, agora tenho certeza que o presidente do Atlético é o cargo mais importante do Estado. Achei até interessante a sinceridade dele e a coragem dele para falar. Porque tem muito bundão que chega em uma condição de prefeito, ou de governador, ou de deputado, e vai dizer, ah, aqui é a coisa mais importante do mundo. Ah, aqui eu trabalho para o povo. Ah, aqui eu trabalho para eles. Conversa afiada. Não existe isso. Não existe isso. Então, parabéns ao prefeito Calil. Parabéns a Belo Horizonte. A Belo Horizonte, que eu considero também minha cidade. Belo Horizonte, a capital dos mineiros, 120 anos, é uma cidade jovem. É uma cidade jovem, com características diferentes no Brasil. Dizem, aqui nós não temos mar, mas nós temos bar. E a gente tem muito bar mesmo. Tem muito bar mesmo. E caprichado, caprichado. E hoje está proliferando. São as... Tem o restaurante, tem o bar, tem o food truck, que virou febre. E tem também aquele intermediário que eu esqueci aqui agora. Como é que você fala? Não é nem lanchonete, não é nem restaurante. Está no meio ali. Os pubs? Hã? Os pubs? Não, não, não. Não, não, não. Mas eu vou lembrar. Vou lembrar. A petisqueria. Lembrei. Isso. Petisqueria. Petisqueria. A do Chef Matos Alen está bombando. Pois é. A do Chef Matos Alen é uma petisqueria maravilhosa que está no Gutierrez, que é um bairro sensacional desta belíssima Belo Horizonte. Está no Gutierrez a petisqueria Mr. Crab, que significa Senhor Caranguejo. E o Matos Alen, eu vou aproveitar até para falar da petisqueria dele, deixa eu achar aqui o delivery do Matos Alen a partir das 18 horas sempre. A partir das 18 horas, ele agora está com delivery. E olha, delivery de frutos do mar é alguma coisa assim fora do comum. Anote aí, 3568-8665. 3568-8665. É o delivery do Mr. Crab, onde você encontra... O que foi que tocou o telefone? É uma banda? É o meu? É o seu. É o meu. Tocou a banda aqui, tocando aqui. Eu disparei um vídeo aqui sem querer, desculpe. Meti o dedo no lugar errado. Tem gente que meteu o dedo no lugar errado, é perigoso. Meti o dedo no lugar errado aqui, disparei um vídeo. Bom, então o Mr. Crab está lá, frutos do mar, na Marquesa de Valença 99. Bem ao lado do supermercado... O supermercado, não vou falar do nome do supermercado, porque ele não me paga aqui, eu vou falar não. Agora, o Mr. Crab, eu falo. É na Marquesa de Valença. Está a um quarteirão da Praça Leonardo Gutiérrez. E lá, com o delivery, eu já passei o telefone para você. Lá você encontra o que você quiser em Frustos do Mar. E vem aí, ele vai fazer uma caldeirada ao vivo e a cores. Deve ser lá no passeio, em frente. Sensacional. Chefe Mazzanen. Um abraço para ele. E se você não conhece ainda o Mr. Crab, vá conhecer, porque é fantástico. Dei abrir aqui um hiato aqui, para falar do restaurante, que hoje é uma petisqueria. Mr. Crab, do chefe Mazzanen. O presidente do Atlético, oficialmente, está eleito. Nós já conhecemos oficialmente, porque tínhamos uma disputa do Sete Câmara com o Fabiano. Mas a gente já sabia, o Brasil inteiro, o mundo inteiro já sabia, o Fabiano também já sabia que o presidente seria o Sete Câmara. O Fabiano veio com o discurso de que vamos vencer, vamos ganhar. Tem virada, o conselheiro está mudando, mas ele já sabia, inteligente que ele é, vitorioso que ele é na sua empresa. Ele já sabia que ele levaria uma traulitada de todo tamanho e a diferença foi de quase, foi de 266 votos a 41. Então, é para nem questionar, mas aquilo que eu falei, aquilo que eu falei, o candidato do Calil, se fosse o Joaquim da Silva, não o Tiradentes, o Joaquim da Silva, ou o Zé das Coves, ou o Pedrinho da Sapataria, ou o Chico Alfaiate, candidato do Alexandre Calil, ganharia a eleição contra qualquer conselheiro, inclusive o presidente do conselho. Ou seja, não precisa ter competência, só a benção. Mas você sabe, isso é no América, isso é no Atlético, isso é no Cruzeiro, isso é no Palácio da Liberdade, isso é no Palácio do Planalto, isso é em todos os lugares, em todos os lugares do Brasil. Eu não vou falar do mundo, porque não é, não é assim, o candidato do Obama, por exemplo, levou ferro, levou ferro, o candidato do Obama, por exemplo, a candidata do Obama, por exemplo, levou ferro, mas é assim. Agora, coincidentemente, para derrubar isso que o Gustavo falou agora, que é uma verdade que ele falou, para derrubar hoje que eu estou falando aqui, mas é que é uma verdade o que ele falou, mas para derrubar esse item hoje, o Calil foi extremamente competente como presidente do Atlético, deu ao Atlético o título de campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, então quem ele indicar, não tem erro, não tem erro, não tem erro, isso vai ser durante um bom tempo, o que não quer dizer exatamente o que eu vou falar aqui agora, se o candidato do Calil errar, eu tenho certeza que ele é o primeiro a se movimentar para tirar, seguir fazendo uma gestão que não for aquela esperada por todos. então, sorte, sucesso, vai precisar de sorte, porque todo presidente precisa de sorte, além do sucesso, trabalho, vontade, determinação para o Sérgio Sete Câmara, que está bem assessorado, porque o grupo não mudou, é o grupo do Alexandre Calil, o seu vice-presidente é o doutor Lázaro Cândido, que é uma figura também extremamente competente, e a equipe dele está lá formada com o mesmo grupo e ele está trazendo outras pessoas, não ouvi ainda dele, então fica oficiosa a notícia, não é nenhuma notícia, é um comentário daquilo que já foi falado, Bebeto de Freitas, para ser diretor administrativo, quem é que vai questionar a parte do Bebeto de Freitas como diretor administrativo? não dá, não dá, foi presidente do Botafogo, foi vice-presidente do Botafogo, exerceu vários cargos executivos na Confederação Brasileira de Vôleibol, esteve na Itália durante sete anos, me parece, sete anos ou mais, não me lembro certo, sete anos jogando vôlei, treinador, treinador, como treinador, como jogador não, é porque eu tive com o Bebeto na semana passada, não me lembro se ele falou jogador ou treinador, esteve na Itália, então o Bebeto vai ajudar muito, eu tenho certeza, vai ajudar muito, mas vai ajudar muito, Alexandre Galo como diretor de futebol, não é o meu, não é o meu, acho que o Sérgio Sete Câmara errou nessa aí, porque ele está trazendo um outro André Figueiredo, qual é a experiência do Alexandre Galo como diretor de futebol? Vou perguntar para você, Flávio Carvalho, vou perguntar para você, o Mirroberto, vou perguntar para você, Gustavo, já já, a experiência dele, já que o André Figueiredo não tinha experiência para o cargo, qual que é a do Alexandre Galo? Foi um grande jogador, grande, está na história do Atlético, isso ninguém tira, poderá vir a ser um dia, quem sabe, um grande diretor de futebol, mas para pegar uma nave do tamanho do Atlético, para encarar, a mesma coisa eu falo do Marcelo de Ano Cruzeiro, sem nenhuma diferença, nenhuma diferença, quem é Marcelo de Ano como diretor de futebol? Quem é? Quem é Marcelo de Ano como diretor de futebol? Para me tirar no pé, poderá vir a ser um dia, trabalhando ao lado de profissionais competentes, aprendendo, ele vai aprender no Cruzeiro, e o Marcelo, o diretor, o Alexandre Galo, vai aprender no Atlético, e eu acho que o momento não é de aprender, o momento não é de aprender. A confirmação do técnico Oswaldo Oliveira também não é nenhuma novidade, para nós, a gente já sabia, e ele confirmou, Oswaldo Oliveira, vamos ser muito sinceros aqui, pelo menos na minha opinião, se o Gustavo tiver outro, o Almir tiver outro, e o Flávio tiver outro, eles vão falar. Ele confirmou, Oswaldo Oliveira, muito mais pela condição financeira do que pela qualidade, pela condição de competência. O Oswaldo mostrou ser competente, pelo menos nesse trabalho que ele fez até agora no Atlético, mostrou, qualidade, a gente sabe, ele tem um currículo, mas tem muito tempo que não ganha nada, mas tem um currículo. Mas ele efetivou, efetivou ou não? Ele confirmou porque o contrato do Oswaldo Oliveira vai até 18, dezembro de 2018, ele apenas cravou o Oswaldo, muito mais, muito mais, por economia, porque se ele vai trazer o Cuca, vai custar 4 vezes ou 5 mais do que o Oswaldo Oliveira, e não tem jeito, não tem jeito. Se ele vai trazer um outro qualquer, vai ser a mesma coisa. Então, tem o Oswaldo Oliveira, está dando certo até agora, confirmou o Oswaldo Oliveira. E não tem mais, e confirmou também o Paixão, que é um bom preparador físico, foi campeão no mundo como preparador físico, o Paixão. Paulo Paixão. É, e ele já está aí trabalhando. Agora, não tem oficialmente, não. Oficialmente não tem Arouca, não tem jogador, não tem ninguém. Não tem Robinho, não tem ninguém, oficialmente. Só a partir de quinta-feira que ele vai dar uma entrevista coletiva. sorte para você, Sérgio Sete Câmara, que é um jovem, é um jovem, é advogado, um brilhante advogado, com uma vida estabilizada, gosta do esporte, é um grande atleticano. Eu já falei, não tem experiência, a experiência dele como dirigente é a do Daniel, do Daniel Nepomuceno e de outros mais. Mas isso aí, como presidente... É do próprio Fabiano, que ele não tinha nenhuma experiência. O próprio Fabiano não tinha experiência nenhuma. É, como empresário, como empresário, o Fabiano não tem toda a experiência. O único dos três clubes que tem um cara que é do ramo é o América, que é o Salum. O Salum, que há muitos anos. Há muitos anos, há muitos anos. O Cruzeiro também é uma pessoa que não tem experiência no futebol. Exatamente. O Gilvão no Cruzeiro, por exemplo, o Gilvão veio, o Gilvão foi praticamente office boy. Office boy, ele foi subindo, hã? Foi galgando posições. Mas isso aí não quer dizer incompetência ou que vai dar errado pelo seguinte, porque o presidente tem que se cercar de gente competente. Com certeza. E se cercando de gente competente, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. E o Sérgio Sete Câmara é extremamente inteligente. É um empresário vitorioso, além de ser um brilhante advogado. Gosta do esporte, não só do futebol. Tem um filho caminhando para a Fórmula 1. Caminhando para a Fórmula 1. O que ele é bom? Então, parabéns ao Sérgio Sete Câmara. Parabéns ao doutor Lázaro Cândido. E vamos torcer para que o Atlético, como o Cruzeiro também, que mudou de direção a partir de 31 de dezembro, que as duas, o América também, o América também, então que os três, Cruzeiro, Atlético e América, possam ser felizes, sempre muito felizes com seus novos dirigentes, presidentes e os seus asseclas para os próximos anos em que eles estarão à frente dos seus clubes. Sorte, muita sorte e muita competência. E vamos torcer para que tudo dê certo. E, mais uma vez, parabéns a Belo Horizonte. 120 anos, uma cidade jovem, uma belíssima cidade, maravilhosa, uma cidade boa para se viver, com os problemas que toda cidade grande tem, mas que estão sendo sanados. Parabéns a Belo Horizonte. 120 anos. Nós vamos na intervalo comercial, depois Flávio Carvalho, Almir Roberto e Gustavo Camilo entram nessa prosa aqui. Ok? Sai daí, não. Só para ver a linha aí. Tchau. 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 Música Música Marieta Marieta Sanduíches Leves e Sucos Pega Shopping Diamond Mall e Pátios Ravasse Música A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Ninguém pode medir o nosso fanatismo e não pode enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões. Cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos. Somos cruzeiro. Muito bem, nós estamos de volta com... O que foi, Almir? Não, foi que assim que funciona. Aqui não pode, lá pode. O jogo dos outros pode. É o Luan, viu, é o Luan. Do glorioso Clube do Atlético de Rio. No Atlético ele não pode jogar, mas jogo de festa, de farda, não sei o quê. Já deve ter ido uns 14, desde que eu estou de velho. Aí foi aquilo que o Eduardo Pantos falou aqui. Me rebatendo. É um direito dele. Eu respeito a opinião dele. Como ele também respeita a minha. Mas ali foi brincadeira, julgando contra o cara que já tem mais de 40 anos. Mas são nessas brincadeiras que acontecem. Os problemas. Acontecem as infelicidades. Tomara que não aconteça com o Luan e com ninguém. Com o Luan e com ninguém. Mas eu, se sou diretor do Atlético, se sou médico do Atlético, falo, Luan, a gente coloca sentado aqui e fica todo mundo torcendo para o Luan jogar 20 minutos. 20 minutos. Você joga 20 minutos e fica 3 parado. Aí você vai para o pau nos jogos todos, fim de ano. Porque, meu filho, eu estou cansado de ver o cara quebrar a perna empelada ou não? Quebrar a perna. Mas eu quero... Essas justificativas é que fez com que o Vitor fosse para uma e teve problema no ombro. Entrou na temporada parado. Ficou 3 ou 4 meses parado. Não pôde julgar. E os problemas acontecem. Esse tipo de festa já fala. Ronaldinho, os amigos do Ronaldinho, os pentacampeões. O Luan é amigo do Ronaldinho. Mas então vai lá, vê, bate palma. E outros... Pelo amor de Deus, Zé. Pelo amor de Deus, Zé. Não. A bem da verdade, naquele jogo lá, até eu estivesse lá, jogava. Claro que você jogava. Você não está muito vampiro. Não, só do jeito que estava o jogo, até eu jogava. Claro que você jogaria. O vampiro está dando um e meio. Pois é, mas se você cai em cima do joelho do Luan, você quebra o Luan. Você não está muito do Luizão? É, mas... E se ele cai em cima do joelho do Luan? O Edmilson tomou uma lá. Só caiu. Uma canelada e ficou perdida a vida com o cara lá. Tomou, mas não tomou? Ficou puto com o cara lá. Pois é. Mas isso aí, isso aí, é um fato irrelevante. É, mas eu acho que... Porque o Almir levantou a alegria aqui mais uma vez. Para quem acha que vale, eu só estou colocando a minha opinião. E não estou torcendo para que aconteça nada de mal. Você pode ter certeza absoluta disso. Não estou torcendo. Não, mas não estou mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos ver, vamos falar hoje, porque o Flávio ontem iniciou o papo, a prosa sobre o Mundial e Interclubes. Porque o Flávio já vem com aquela história que os baba-ovo todos vêm. E o Flávio também é baba-ovo. Baba-ovo de futebol europeu, que eu estou falando, viu, Flávio? Baba-ovo de futebol europeu. Todo mundo... Ah, o futebol europeu, a Champions... Champions League. Ela fica boa só na hora que entra nas oitavas. Porque antes é uma babaiada que não joga a terceira divisão do Campeonato Mineiro. É uma babaiada que não joga a terceira, na hora que chega nas oitavas. E é... E é o status... O Atlético de Madrid joga na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Torneio de Verão, torneio de Cádiz. Que o Atlético de Madrid participou. E que o presidente do Atlético de Madrid depois foi preso. Não é só aqui, não. O presidente do Atlético de Madrid depois foi preso. Alugou um navio, não era nem um iate. Um navio pra fazer a festa de abertura. Onde tomava-se champanhe francesa. A melhor que tinha. Champanhe em taça de cristal. E depois jogava a taça no mar. Era o que eu me fazia. É, só era um batomuxo. Mas eu lembro aquele do Rio. Na vida era um batomuxo aqui. Barquinho que afundou no Rio. Era mais ou menos igual aqui. Era barquinho? Aquilo era um barquinho? Aquilo era um barquinho? Eu falei alguma mentira aqui? Eu tô achando que a taça de cristal... Eu falei alguma mentira aqui? Não, até o tadinho não. Mas o resto tá bom. Na toda vida. Você quer dizer que eu aumentei um pouco no tamanho? Pouca coisa. Então eu tô dizendo que Champions League, ela é respeitada, claro que tem que ser. É porque a FIFA tá lá. As coisas acontecem lá. É o status. É a grana. É a organização. A organização. Porque aquilo que eu sempre falei. Você pega o Real Madrid? Todo mundo de fora. Você pega o Barcelona? Todo mundo de fora. Você pega o Chelsea? Todo mundo de fora. Você pega o Manchester United? Todo mundo de fora. Você pega o Paris Saint-Germain? Todo mundo de fora. Aí você pega o Cruzeiro? É todo mundo de dentro. Raramente você encontra dois ou três jogadores bons de fora. Você pega o Flamengo? Todo mundo de dentro. O Corinthians? Todo mundo de dentro. São esses que exportam. O Atlético, o América, o Rio Internacional, o Grêmio. Esses exportam. Esses exportam. Lá eles recebem. E o cara fica velho lá. O cara vai até 35 anos e depois começa a sair de novo. Agora, você pega a seleção da Espanha, por exemplo. Vamos ver na Copa do Mundo. Porque a do ano passado ela foi eliminada. Vocês se lembram disso? Eliminada. Portugal do mesmo tamanho. Vamos ver na Copa do Mundo as seleções que você vai contar no dedo. A Itália ficou no meio do caminho. A Itália, nem classificada não foi. E a Holanda? Nem classificada não foi. E é de lá, da Champions League. É a nata da Champions League. É a nata. Nem classificada não foi. Aí você vai pegar o país sede de Barcelona. Só um minutinho. Aí você fala do Brasil. Você fala qual jogador que joga no Brasil. O Brasil é pentacampeão do mundo. E qual jogador que joga aqui a pouco? Você pega... Flávio, eu vou desenhar pra você que é exatamente o que eu tô falando. Nós exportamos. Porque eles não tem quem exportar. Eles estão lá jogando lá. Eles não tem quem exportar. É isso. A Espanha não tem quem... Pera. A Espanha não tem... Qual jogador inglês que você exporta? Hein? Qual jogador inglês que você exporta? Eles não exportam porque eles pagam muito. Eles não exportam porque não tem. Sabe por quê? Você pega qualquer time inglês. Você pega qualquer... Você pega o Barcelona, que tem dois ou três espanhóis. E não tem mais. Dois ou três espanhóis? É. Começa a contar aí. Vou ver. Começa a contar aí. Ah, eu achei quatro. Que maravilha. Num elenco de 22, você achou quatro. Você pega o Real Madrid, é do mesmo jeito. E você vai pegar a seleção da Espanha? Eu vou... Peguei a Espanha, porque lá estão o Real Madrid e o Barcelona. Como exemplo. Poderia pegar a Itália, a França. Como exemplo. E vocês vão ver. Vocês verão. Quem viver, verá a campanha da Espanha na Copa do Mundo. Como foi o ano passado. Só um minutinho. Você dá um tempo para nós. Eu vou pedir um intervalo e a gente volta. Eu já pedi intervalo? Já. Já pediu. Já? Já. O Felipe Coutinho, que é jogador da seleção brasileira, joga hoje no Liverpool. O Firmino joga no Liverpool. Tanto o Paris Saint-Germain, quanto o Barcelona fizeram propostas bilionárias para tirar. Não conseguiu tirar. O futebol inglês não deixa sair os seus principais jogadores. Então, não é só ele, não. Você pega outros jogadores importantes. Ô, Flávio, mas você está falando o que eu estou falando? Não. Eu estou dizendo que o inglês, você pega o alemão, o futebol alemão, os grandes craques do futebol alemão, a seleção campeã do mundo, que vem aqui e meteu o sete na gente, todos jogam na Alemanha. Mas não é mais essa seleção. Flávio, Barcelona tem o Piquet, Busquê, Suárez, Iniesta, Vidal, Jordi Alba, é reserva. Aonde que é reserva? Não, não está jogando agora. Pega o time da seleção. É só esse pessoal. Você pega um quatro. Eu quero dizer para vocês, e isso vai ficar bem claro na Copa do Mundo, vai ficar bem claro para todo mundo que quiser entender, a campanha da Espanha. E eu falei aqui de Itália e Holanda. E a campanha da Alemanha na última Copa. A Alemanha está refazendo a sua seleção, exatamente por isso. E o Brasil também está refazendo. O Brasil está refazendo. Você tem alguma dúvida de que o Brasil vai estar bem na Copa do Mundo? Eu não sei. Ah, você não sabe. Então nós desvirtuamos aqui o assunto. Eu não sei se o Gustavo vai comparar. É esse tipo de barba-ovo. 82 tinha um de massa para ganhar no maior. Aqui. Pois é. A comparação do Atlético e do Flávio. Mas o Flávio, ele dá exemplo, não deixa a gente dar um exemplo. A comparação de Atlético. Ele dá exemplo de jogador, vou dar um exemplo para ele aqui. O Rafinha é titular do bar e ele está doido para vir embora. Está no banco. Está doido para vir embora. Ele está no banco. Não, jogou a última partida. É, então... Então, vai lá. Aqui. Está doido para vir embora. Aí é questão de família. Está doido para vir... Ah, questão de família. Questão de família. Questão de família. Enquanto todos que jogam aqui estão querendo ir para lá. Flávio, então o que eu estou dizendo, eu não vou... Eu falei, lá tem status. Talvez você não tenha escutado. Lá tem status, tem grana. Status, grana. É por isso que segura. Porque se você fizesse a inversão, a inversão da coisa, colocasse a FIFA no Brasil e o Brasil fosse um país de primeiro mundo, não tinha o Barcelona, porque não teria jogador para ir para lá. E muito menos o Real Madrid, porque não teria. O jogador, o melhor jogador do Real Madrid, que é o melhor do mundo, ele é português. É, mas lá tem o Carvajal, lá tem o Cacilhas, lá tem o Vasques, né? Tem muita gente lá. Aqui. Quando eu digo para você, a Champions League, a Funila... Chebados. Aqui, você pega, você pega. Aí eu vou ser um pouquinho mais duro, então. Eu sempre falo isso aqui. Pega, pega, pega o campeonato nacional. Porque lá eles não têm condições. Não é porque não querem, não. É porque não tem condição de fazer regional. Não tem condição. Não tem condição. Mas é uma coisa geográfica, assim, né? Aí você pega o campeonato nacional da Espanha. Mas que belíssimo campeonato. É um campeonato extremamente disputado. Vamos falar de não. Sensacional, galera. O campeonato nacional da Espanha é maravilhoso. Maravilhoso. Você tira Real Madrid, Barcelona e o Atlético de Madrid chegando. Acabou, morreu. Aí você pega o campeonato nacional da Inglaterra. Nossa Senhora! Mas é sensacional. Você tira mais dois. Pega da Alemanha. Alemanha, o Bayern de Munique e o Borussia. Mas sei lá. E a Itália? A Itália você tira três. E a França? A França, hoje, hoje, porque antes do Neymar chegar, era o zero do zero à esquerda do zero. Hoje, você tira o Paris Saint-Germain. Gente, mas se a discussão parar de meta... Deixa a gente falar um pouquinho, posso? Deixa para depois. Eu deixo com os baba... Eu queria falar um negócio aqui. Posso falar? Vamos lá. Posso falar? Eu queria dizer o seguinte. O atual campeão brasileiro é o Corinthians. Se você comparar o Corinthians com o Real Madrid, é você comparar o Cruzeiro com o Valério de Itabina. Certo? A diferença... Certo não. Isso é opinião sua. Não, não. Não, claro. Então não é certo. Não, não. Não, não. Não, não. Então não é certo. Isso é opinião do Gustavo. É opinião do Almiro. É opinião de quem acompanha o futebol do mundo inteiro. Você quer dizer que eu não acompanho? O que eles gastam. Não, você acompanha. Eu estou querendo dizer o que o Real Madrid gasta. Vê, mas não enxerga. O orçamento... Não, isso é você. Eu não. Eu não. Então não adianta a gente mudar. Só que eu quero dizer o seguinte... Não, eu sou radical, não. Eu sou convicto. Agora você não. Você fala uma coisa hoje, amanhã você fala outra. Não, o que eu estou querendo dizer é a realidade do futebol mundial, certo? Você não pode comparar o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern, certo? O Chelsea, o Manchester City com o time brasileiro. Claro que não. Certo? Agora, para você ter uma ideia, o time do PSG pagou quase 800 milhões de reais pelo Neymar. Certo? Está todo mundo na cadeia lá, quase. O Mbappé. Está quase todo mundo na cadeia. O Mbappé, 250 milhões de reais. Mas, Flávio, você vai comparar. Você está falando o óbvio. Você está falando o óbvio. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro, eu compro uma Mercedes, eu não vou comparar com o seu Fusca, que você não tem dinheiro para comprar. Então, a minha Mercedes vai ser muito mais valiosa, vai ser muito mais bonita e vai andar muito mais. Mas é pelo poder econômico. Eu estou falando de qualidade. Aqui no Brasil, o craque brota. Ele brota no chão. Ele nasce. Ele nasce em qualquer país da Europa. Ele não brota. Ele não faz. É uma meia dúzia de três ou quatro. Acontece. Acontece. Mas é uma meia dúzia de três ou quatro. Lá, você tem que comprar o produto pronto. Pronto. Você compra. Você tem condição e compra. Porque se você não comprar o produto pronto, vai acontecer o que aconteceu com a Alemanha e com a Espanha. A Alemanha, a Espanha preparou uma seleção durante vinte e tantos anos para virar campeã do mundo uma vez. Para virar campeã do mundo uma vez. Alemanha mais. Mas a Alemanha teve que refazer a sua seleção com muita dificuldade para encontrar e conseguir fazer uma boa seleção. Está tentando refazer. Está tentando refazer. E que você consegue isso em dois ou três países da Europa. No Brasil é diferente. O Tite faz uma convocação com vinte e dois jogadores e ficam oitenta aqui querendo jogar na seleção. Oitenta. Ficam oitenta aqui querendo jogar na seleção. O Brasil pega jogadores, exporta. O Brasil tem jogador no mundo inteiro. E os jogadores brasileiros, junto com os argentinos, eles fazem. Eles são base das melhores equipes do mundo. É isso que eu estou dizendo. Deixa eu mudar de assunto, Afonso. Não, não. Não vamos falar de seleção agora. Vamos mudar de assunto. Você me fez raiva. Você me fez muita raiva. Não, eu quero falar. Você quer falar sobre o quê? Não, eu quero dizer que primeiro eu queria agradecer porque quando eu falei aqui, hoje em Belo Horizonte dá 120 anos e eu ganhei o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Certo? Parabéns, parabéns. Então, 46 anos aqui em Belo Horizonte, vivendo nessa cidade e que você gosta, que o Almir gosta, que o nosso Gustavo adora. 46 anos aqui em Liberdade, mais 30, mais 40. Não, bem antes. Eu fico preso quanto tempo? Sete em Barbacena. Sete anos em Barbacena. Internado? Barbacena do lado de dentro. Do lado de dentro? É, não. Aqui eu morei sete anos. Eu morei sete anos em Neves, mas do lado de fora. Isso. Ficou sete anos em Barbacena e o resto em Liberdade. Outra coisa importante, Afonso, que eu queria dizer, é que hoje começa o Mundial de Clubes, né? Hoje começa. Separa o Grêmio. Não, e o Mundial de Clubes de vôlei. Ah, de vôlei. Que é lá de vôlei. E o Cruzeiro estreia hoje. Lá na Polônia. Na Polônia, às 5h30 da tarde, contra o Civita Nova, que é o atual campeão italiano e é o atual campeão europeu. Mas nunca foi campeão do mundo e o Cruzeiro já foi. Hein? Nunca foi campeão do mundo e o Cruzeiro já foi. O Cruzeiro é o atual tricampeão do mundo. E o Civita nunca foi. É, só que agora a coisa é complicada, porque o Civita hoje tem um time muito bom. Então, um exemplo, eu vou te dar um exemplo agora. Pra você ver como é que as coisas são diferentes. Qual a equipe do mundo que você compara com a do Cruzeiro no vôlei? Não, hoje você tem... Esse time do Civita Nova você pode comparar muito. Não, não pode não. Não pode não. O noticiário que eu tava ouvindo e de gente que tá lá. Não, você pode comparar. Esse Civita nunca foi campeão do mundo e tem uma equipe muito longe da do Cruzeiro. É, tem um time russo que é muito bom. Certo? Tem um time russo que é muito bom. Não tô falando de bom, tô falando de bom. Não, a gente tá falando... Eu não compro. Então, sem dúvida alguma, vale a pena. Inclusive, o jogo será transmitido pela televisão. Esporte V. Pelo Esporte V2, hoje, o Cruzeiro estreando no Mundial, buscando o tetracampeonato mundial de clubes, que é muito importante pra nós, que o vôlei hoje, sem dúvida alguma, é o segundo esporte mais popular do Brasil. Então, vamos torcer pra que o Cruzeiro consiga esse título, né? Acho importante. Falando do Cruzeiro... Só um minutinho. Agora eu preciso de tempo aqui pra dar um recado pro telespectador pra falar do BMG. Você que está aí aposentado, o BMG tem pra você ofertas maravilhosas de uma qualidade de vida que você não pode deixar cair. Você tem que seguir a sua vida. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use. Se não tem, vai buscar o seu. E consignado, se você precisou de uma graninha, fim do ano agora é com o BMG. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu falo de delivery de Marieta. Agora, na era digital. Agora tá tudo muito chique. Tá diferente. É na era digital, viu, Gustavo? Deixa de ser munheca e quando você estiver lá no seu trabalho, vai fazer o lanche. Você só faz o seguinte. Você vai fazer igual todo telespectador já está fazendo. Marieta na era digital. Você vai pedir o seu lanche, a sua refeição, colocando Marieta com dois T's. Marieta com dois T's. Marieta.com.br. Repetindo, Marieta.com.br com dois T's. Vai abrir a página e vai aparecer lá em cima no cantinho, em laranja, o Spoon Rocket, que é a peça aqui. Para você clicar, meta o dedo lá e abre a página, que é o cardápio que você vai escolher aquilo que você vai pedir. É um cardápio variadíssimo, de muita qualidade. Que você encontra nas lojas do Shopping, do BH, do BH Shopping, do Shopping BH, do Patsavassi e do Daimon. BH, Pats, Daimon. Com a mesmíssima qualidade, como se fosse no Balcão de Marieta, do Shopping BH, do Daimon e do Patsavassi. E olha, com a vantagem de não ter taxa de entrega. Não paga nada para receber onde você estiver. É só digitar o número do seu CEP, onde você está, meter o CEP, o cartão de crédito, o número do cartão de crédito e o pedido está feito. É sensacional. Marieta.com.br. Eu falei do delivery do Mr. Crab, agora estou falando do delivery digital de Marieta. Marieta.com.br. Faça o seu pedido agora, meu amigo. Eu quero abraçar também o pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Não fique apavorado, se bateu, amassou, arranhou. O Renato e o Chiquinho estão lá para te servir. Marieta, a melhor para a sua saúde e o Centro Automotivo Novo de Novo, para a sua tranquilidade. Porque o Almir bate o carro, ele desce o carro, bate no cara que bateu nele. Que isso. Com esse corpo aí. Que isso. Com esse tamanho aí. Esse corpanzil. Esse corpanzil, ele fala grosso. Mas o Almir, eu estou brincando. Ele é um doce de pessoa. Ele é um doce de pessoa. Então, o Centro Automotivo Novo de Novo está aí para te atender. Um abraço também para o senhor Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. Descontos maravilhosos lá na Rede Gutierrez de Drogaria. Quero abraçar também o meu amigo Padre Lucas Almeida no 3426-0069. 3426-0069. Ele vai levar você agora para a África. Olha, é um passeio. Você vai fazer um safari sensacional. Você vai conhecer lugares maravilhosos. Um povo sensacional. É só ligar no 3426-0069 e fazer a sua reserva. E em agosto tem o Leste Europeu. Depois da Copa do Mundo. Tem o Leste Europeu. Você vai, inclusive, passar por onde a Copa do Mundo aconteceu. 3426-0069. 3426-0069. Padre Lucas e Adarcy estão à sua espera no 3426-0069. Meu amigo Danilo, do Posto São Pedro, teve crise de gasolina. Lá não teve crise nenhuma. A melhor gasolina do Brasil, disparada de Belo Horizonte, na bomba, a DT Clean, que é aditivada a melhor que tem, pelo melhor preço que tem. Posto São Pedro, aberto 24 horas por dia, segurança total. Posto São Pedro e Posto Funil. O Posto Funil lá em Piuí. Um abraço, meu amigo Danilo. Lá você encontra também a água mineral em Gá ou a Igarapé. Posto São Pedro e Posto Funil. Olha, direito de trânsito. Esse cartão que está na tela aí que você está vendo é da Góis e Silveira. Tem problema com carteira? Tem problema com multas? Ligue 3222-6755. Góis e Silveira. Os advogados, o doutor Robson e o doutor Sérgio estão à sua espera e eles vão amenizar o seu problema ou resolver definitivamente. O que você queria emendar, Flávio? Vamos embora. Não, não. Apenas que ontem os novos conselheiros tomaram posse no Cruzeiro, né? Ontem tomaram posse? É. Já tomaram? É. Os novos conselheiros foram eleitos. Não é? Dia 31, não? Não, eles têm que tomar posse antes para dar posse de imposto para o presidente, né? O conselhe tem que estar formado. Ah, tá certo. E agora, fica aí a expectativa a partir de agora, né? Porque ontem até andei conversando com o Zezé, catou a toda lá e o Cruzeiro começa agora a botar a casa em ordem. E a palavra lá, Fosso, muito importante agora, é aquela palavra, paz da condição para que a nova diretoria trabalhe, né? A gente já sabe... Bandeira branca. Bandeira branca. Quem são as pessoas que vão comandar? O Marconi vai ser o diretor de comunicação, né? E lá, o Itaí vai ser o homem do futebol, juntamente com o Marcelo Dijan, né? Mesmo, eu concordo com você, acho que o Marcelo Dijan é mais empresário do que diretor de futebol, nunca teve experiência. Jogador é uma coisa, agora diretor é forte. Era, né? Porque agora não pode ser mais empresário. É. Aí tem essa coisa. E o Cruzeiro começa, a partir de agora, segundo ontem o Wagner me formou, eu conversei com ele, conversei com o Itaí, a partir de agora, a atender aquilo que o Mano quer para o ano que vem. Quais são as posições? Eles não falaram abertamente quais são as posições. O Mano fez para eles, né? Reivindicações. Olha, eu preciso de tais, tais, tais posições. Eu preciso de um lateral direito, eu preciso de um lateral esquerdo. Eu preciso de um centroavante. Segundo informações, o Mano está satisfeito com o Egídio, certo? E o Egídio já é do Cruzeiro. Mas precisa de reserva, né? É. Vai ficar com o Braia? Aí vai ficar com o Braia, né? Ah, tá. Então está bem servido. Mas, pois é a força. Mas aí, você vai no mercado buscar, o Cruzeiro acha que com o Egídio resolve o problema da lateral esquerda. Aí precisa do lateral direito, buscar o homem de frente, né? Resolver a situação, se o Bruno Silva vem ou não vem, essa coisa toda. Eu perguntei para o Wagner, o Bruno está contratado? Não, tem nada a longe, tem que acertar com o Botafogo ainda? Ou seja, nem o Cruzeiro confirma e nem o Botafogo confirma. Só o jogador que confirmou até agora. Então, tá esse aí. Mas olha aqui, vou te contar uma coisa, hein? Ou está mentindo o Cruzeiro ou está mentindo o Botafogo. Eu acho que o jogador fala a verdade. O jogador vai mentar, que já tem salário, que já tem... Pois é, mas o presidente do Botafogo foi consultado e disse, olha, ninguém me procurou. Pois é, mas acho que ou ele está mentindo ou... O Cruzeiro está dizendo que não procurou o Botafogo ainda. O Bruno, você acredita nisso? Não, eu estou passando aqui... Eu acredito no jogador. Pois é, eu estou passando aqui a informação que a gente tem. Você acha que o jogador vai chegar e falar, eu estou satisfeito, agradecer, enaltecer, jogando no outro? Aí chega no outro, a torcida come o jogador inteiro, né? Eu até, Afonso, segundo a informação, o jogador está fazendo pressão para poder sair do Botafogo, para facilitar. Então, isso é o que a gente ouve. Agora, a realidade, por trás do pano, é outra, você sabe. Aí a gente sabe. Quem é que tem razão? O Cruzeiro fez proposta? O Botafogo já tem a proposta no Cruzeiro? Claro que o Cruzeiro fez proposta, é claro que o Botafogo sabe disso, é evidente. Isso aí, Afonso. Pois é, eu estou passando aqui para o nosso telespectador aquilo que eu ouvi. Não, não fizemos proposta. O presidente do Botafogo, não, eu não recebia proposta. Então, só o Bruno Silva até agora. Isso aqui, gente... Eu ouvi o Mano Menezes falar, e ouvi toda a diretoria do Cruzeiro falar que o Diogo Barbosa não sairia do Cruzeiro. Inclusive, você falou aqui, várias vezes, que o Diogo Barbosa não sairia do Cruzeiro. Mas é verdade, no futebol não dura 24 minutos. Mas isso é que eu estou te falando, eu acredito muito mais no jogador do que no dirigente. A mentira dura muito tempo, a verdade, mas mentira dura tempo para dar. A gente, quando a gente fala aqui, a gente tem que falar o seguinte, por nossa... Gente, o que a gente está falando aqui foi o que nós ouvimos. Agora, nós não estamos afirmando que o Cruzeiro fez proposta, que não fez, que o Botafogo não recebeu proposta, que o jogador já está no Cruzeiro. Isso aí é outra história. O que a gente ouve é uma coisa. Então, essa é a realidade, para mim, do momento do Cruzeiro. A partir de quinta-feira, a gente tem informação de que a coisa vai caminhar. Muito bem, Almir Roberto, novo presidente que nós todos já sabíamos. De novo, não tem nada, né? Não muda assim muita coisa. Não, não muda não, porque ele não vai poder fazer nada. Ele não tem dinheiro para contratar, não tem nada para... Ele vai ficar ali, vai continuar tentando... Ele vai ter que ter jogo de cintura. Jogo de cintura, para melhorar a situação do Atlético, que é caótica. É muito ruim a situação do Atlético, o time do Atlético envelheceu. E o primeiro jogador que o Atlético anunciou soltando foguete foi o Leonardo Silva, que renovou. Então, assim, a gente fica assustado. E o presidente fala assim, não, eu vou esperar o resultado do jogo do Flamengo, para ver se o Atlético vai ou não para a Libertadores, para ver o que eu vou fazer. Ou seja, eu acho que ele não vai fazer nada. Ele não tem foco aqui, é uma força, mas é sério aqui. Ele já tinha que estar com isso tudo pronto, o cara... Ou então, a fala dele não podia ser essa. Não, ele já fez. A fala dele não podia ser essa. Ele já cravou Oswaldo de Oliveira, ele já cravou o Alexandre Galo, ele já cravou o Paulo Pachão, o Aroca já fez o exame médico aí. Pois é. Pois é, então a situação do Atlético é muito boa. Porque o Paulo Pachão está aí, porque o Aroca pode ser que vem... Não, o Paulo Pachão é um bom preparador. É um bom preparador aqui, o Afonso, mas o técnico não é lá essas coisas. O Atlético não tem dinheiro para contratar um monte de técnico grande, então vai ter que se contentar com o que está aí. E o que está aí não tem nas mãos o elenco, que por ele ainda não ser o melhor que tem, ainda precisaria do elenco melhor, ele não tem nas mãos. Então a gente tem que acender vela para o ano que vem, para ver se a coisa vai aí. Agora, pode ser que estude muito? Pode, pode ser. O futebol é uma coisa... Nada que você... Fala assim, Pablo, o BMG seria o investidor, o presidente Ricardo Guimarães ainda não confirmou isso também, porque o perfil do BMG são jogadores novos para fazer negócio. São jogadores novos para que o BMG possa fazer negócio. É que é isso, é que coloca o jogador na vitrine para que ele... Para que ele cresça, ele vendeu. É o investidor, o nome está aí, investidor. Ele está fazendo investimento. E o Pablo não é tão novo assim. Sim, não é não. Já é jogador de 30 anos, então sim. O time do Atlético está com essa média toda de 30 anos para cima, então é complicado. Aí o presidente falou assim, não... Mas está voltando o Marion, está voltando o Carlos. Sim, sim. Não, é. Está voltando. Essa é a gozação do Gustavo. O que não? O Marion é craque, o Padre aqui é craque. Passou pelo menos, por exemplo. Então... O Patrick está voltando. Passou de passada. Aqui, aqui, aqui. Não fala que o Atlético fechou por uns tempos. Eles vão chegar, não vai ter nada, eles vão embora. Aí depois abre as portas de dúvida, entendeu? É, é, é. Então, agora aqui, vai ter que renegociar os jogadores. A gente tem certeza que os jogadores que não têm condição de ficar no Atlético, não têm condição de permanecer, vão ser negociados para a frente de outra vez. Em compensação, o América está buscando reforço na Série B. E aí? Qual reforço? Ah, o destaque da Luverdense lá, o lateral direito. Mas você não fechou, não. O América hoje acabou de... E se ele passar rápido... Não, mas não fechou, é. Ele está te gozando aí, Almir. Não, mas tá. Ele está te gozando aí, hein. E agora ele passa rápido. A Força está realmente buscando um jogador... O Gordinho está vindo? Aqui. Teve jogador que a América buscou esse ano que muita gente ficou. O Hernandes muita gente queria. O próprio Eduardo, por exemplo, fala muito bem do Hernandes. E eu também acho que é jogador de Série B, que estava em Série B. Esse negócio hoje fica diferenciando muito. Alguns clubes de Série A e de Série B. Tem muito clube que está na Série B e deveria estar na A. Tem muito clube na A que poderia estar na B. Hoje o Campeonato Brasileiro, se você for parar e pensar, Afonso, caberia uns 24 clubes, 26 clubes em cada série. Porque, realmente, o Luverdense não é de Série A. Você não está querendo o Campeonato Brasileiro, vira uma Copa do Brasil. Mas não pode, mas não dá. Então tem que realmente fazer desse jeito. Mas o América hoje renovou com o Fernando Leal, goleiro, que foi o goleiro reserva. Que moçou a ser bom goleiro, né? E renovou com esse, eu não queria, com o Renan Oliveira. Eu não queria ele lá que renovasse, não tem mais um ano aí, já. Mas o Renan Oliveira, ele apaga acento, né? É, mas esse que é o problema. Aí começa, para mim, a acontecer que jogador de Série B só, para disputar a Série A. O Renan Oliveira já teve bons momentos. O Fernando Leal, a renovação dele, eu até achei interessante, eu vi a explicação do Drubsch aqui, que o América vai emprestá-lo durante o Campeonato Mineiro. Para ele adquirir experiência, jogar. Porque ele vai jogar lá no Mirasol, para ser titular. Então vai jogar o Campeonato Paulista. Porque ele gostou de ser um bom goleiro. É, vai jogar o Campeonato Paulista, que é um campeonato mais pesado. E o América tem bons goleiros. E o América tem o Jory, que jogou aquele jogo do Ronaldinho, aquela brincadeira de sábado, domingo, isso aí. E tem também o Glauco, que é da base. Então vai ser o Manteve, o João Ricardo. Eu acho que esse é o caminho, você emprestar. Empresta para jogar o Mineiro, o Paulista, vai jogar o Paulista. E volta para disputar a Série A. E o Gordinho? O Walter. Aí o Salu não falou nada não. Mas aqui, incrível que pareça, se o América puder trazer o Walter, eu acho que pode trazer. É um jogador que é um tipo Luan. É para jogar meio tempo. Eu acho que tem outros jogadores que estão aí sendo dispensados lá dos clubes e que caberiam no América. O Oswaldo do Sporting. Eu sempre gostei do Elber do Cruzeiro. Acho que é um jogador bem interessante. Igual o Oswaldo, tem o Richelli. Tem alguns outros jogadores que o América poderia investir. Estão falando, tem o Leandro Damião, que também acho que não vai ficar no Inter. É um jogador caro, mas o América pode tentar alguma parceria, alguma coisa. Eu não entendo isso. Ele fez gols no Inter. Ele fez gols, é. Mas enfim, isso aí é futebol. Força, deixa eu mandar dois abraços. Três abraços. Três. Primeiro para o Toninho Almeida, que mandou um abraço para você. Para o Flávio, para todo mundo aqui. Grande figura. Pastor. Toninho Almeida falou que quando ele morrer, ele quer ser enterrado pelado. Pelado? Do jeito que ele veio. Você sabe que ele é o pastor, né? Toninho, você não pode ser enterrado pelado, não, que você é desproporcional. Dizem isso, filho. É o pastor. Pois é, o Toninho Almeida, encontrei com ele sábado lá no Buritiza. Eu estava almoçando lá com a minha família. Veio gentilmente, cumprimentou, falou, mandou um abraço para todo mundo aqui. Um abraço para o Toninho Almeida, o Belfort Duarte, né? Ganhou o Belfort Duarte. Nós tivemos o privilégio, eu e o Afonso, de trabalhar com ele. Os bons anos, né, Afonso? É, o Toninho Almeida. Mandou um abraço para ele. O Toninho Almeida foi comentarista meu aqui, do BH Esportes. É, ele falou. Ele entrou na impressa aqui. Ele falou, depois que ele saiu, eu fui a melhor contratação que teve. É verdade. Mandou um abraço para ele. Mandou um abraço para o Nassib Rachid Silva, que é um advogado. Encontrei com ele na feira, lá na Barraca do Pedrão. Barraca do Pedrão é o pai dele, que é americano. Então, lá tem uma turma de torcedores da América, que vão lá na feira rir, para a feira da Afonso Pena, vão tomar uma cervejinha lá com bandeira da América. Você vai lá, Gustavo? Eu fui esse dia, eu não conhecia. A partir de agora, todo domingo, vou ter que ir lá na Barraca do Pedrão. Ele fica procurando os pontos onde tem cerveja e churrasquinho. E a América. Ele fica atrás. E a América. E vou pedir para o Tales colocar uma foto aí, Afonso. Isso aí, ó, a gente conhece muito o Marcelo e o Boró, que são lá do Minas Boca. Sub-15? Sub-15. Eles ganharam do Cruzeiro aí no último domingo. Foram campeões. Está aí o Marcelo de Azul Claro e o Boró, pai dele, Luiz Mendes, que são presidentes, diretores lá do Minas Boca, de Sete Lagos, fazem um trabalho maravilhoso lá com a meninada. Então, um abraço para essa turma e parabéns pelo título. Eles fazem um trabalho de ajuste, de orientação e tal, com a meninada. Então, para ele, para o Toninho, para o Luciano, para essa turma toda dentro do Minas Boca, um grande abraço e parabéns. Hoje a sua rodada de cerveja e churrasco é de graça. Hoje é por conta do Boró e do Marcelo. Só lembrando aqui que... Eu preciso passar os gols. É, só lembrando aqui que ele pode até passar os gols ali, que hoje, três horas da tarde, né, o Grêmio estreia... É isso que eu vou falar, é isso que nós vamos falar. Pode concluir. O Grêmio jogando contra o Pachuca, do México. Futebol mexicano é um bom futebol, né? É. O futebol mexicano sempre foi uma pedra no caminho brasileiro. Ferreira de dentista. Pode rodar, enquanto passamos falando, pode rodar. O Grêmio primeiro tem que passar. Essas são gols no Campeonato Mundial Interclube. É. O Grêmio tem que passar pelo Pachuca para pensar no Real Madrid. É. E o futebol mexicano não é um futebol bobo, não. A gente sabe que, né, tem bons jogadores, o futebol mexicano está na Copa do Mundo, está numa chave difícil na Copa do Mundo, mas sempre, quando pega time brasileiro, complica. E o Grêmio vai ter muita dificuldade hoje, não espero. É o técnico argentino, né, que é o técnico do Pachuca. É, é o que eu falo, tem muitos brasileiros no futebol mexicano e argentinos. Exatamente. Em todo lugar tem. O que eu acho que esse torneio mundial realmente é bacana e tal, né, dá um título que é importante. A FIFA está querendo entrar, para entrar agora, para arrumar ainda mais pelo valor que ele tem. Eu, assim, na minha opinião, eu vou ver o jogo hoje, eu gosto, eu estou torcendo demais para o Grêmio, porque eu gosto muito do Renato. Acho ele um cara bacana, um cara competente e merecedor. O que eu acho é o seguinte, que esses torneios, eles não medem de uma forma ou de outra quem é o melhor. É um jogo só, é uma coisa muito rápida. É isso que a FIFA vai entrar. Então, assim, é assim, o Atlético perdeu para aquele rádio a Casa Blanca, tirando as brincadeiras, né, as gozações, se você até jogar dez vezes com o rádio, ele não vai perder, Afonso. Não é assim, entendeu? Então, assim, aquilo não espelha o que é realmente. Não é nem matar-mata, é só mata. Mas já não tem nada, Gustavo. É, eu sei, eu sei, o que eu estou dizendo, que, assim, a expectativa é que dê Grêmio e Real. Você já imaginou se o Grêmio hoje, ou perde, ou o Real Madrid perde para o Auaí amanhã? Mas é o torneio. Por isso é que a FIFA está entrando para ver se estica e vai colocar, são disputas maiores, a FIFA está entrando. Não mede para mim quem é o melhor. Mede, assim, é um jogo. Tudo pode acontecer. Você tem certeza. O Real Madrid é o melhor do mundo. Ele já é o melhor. Não, que o Real Madrid, se ele é o melhor do mundo... Baba Ovo. Não, se o Real Madrid, eu concordo com você, tudo que você falou aqui, o negócio de coisa... Baba Ovo. Se o Real Madrid é o melhor do mundo, eu não sei. Porque tem o Real, tem o Barcelona, tem o Paris Saint-Germain, tem o Tottenham, tem o América. Então, assim, eu não sei quem é o melhor do mundo. Mas, que o Real Madrid, se você for parar tecnicamente, ele é melhor que o Grêmio. Ninguém vai discutir isso. Claro. De posições, jogadores, estádios, uma série de coisas. Mas o Grêmio, se ganhar hoje, pode ganhar lá do Real também. Então, assim, acho que não mede muito o que é... O Grêmio já foi campeão do mundo. Já. Vamos com calma. O Internacional já foi campeão do mundo. O São Paulo já foi campeão do mundo. O Flamengo já foi. O Santos foi várias... E essas equipes todas estavam lá. Eu acho que você poderia mudar a fórmula pra mim. Certo? A melhor fórmula seria o seguinte. O Cruzeiro só não foi em duas oportunidades, porque deu muito azar. E o atleta, como o Gustavo falou aqui. Não vai perder porraja. O que eu penso é o seguinte, Afonso. Eu acho que o campeonato mundial poderia ser, por exemplo... Quando o Cruzeiro disputou com o Bayern, foi um jogo da Alemanha e outro aqui. Lá em cá. Lá em cá. Então, você pode fazer. A FIFA está querendo voltar. Você pega, fazendo esse tipo de torneio, durante o ano inteiro, né? Por exemplo, os que foram campeões em 2017, disputa em 2018 o Mundial. E aí, com datas, onde você pode jogar no campo, lá... Por exemplo, o Grêmio jogar com o Pachuca no México, o Pachuca vem aqui. Os vencedores, aí passam. Aí o Real Madrid, Grêmio e Real Madrid. Um jogo na Espanha e um jogo aqui. Aí realmente vai ter um negócio de... O Mundial Winter Clubs, ele é todo ano. Porque ele é de clubes, de seleções, é diferente. O calendário, porque é de quatro em quatro anos. É. É. Mas eu penso que poderia a FIFA dar uma mudada nisso aí, né? Até para valorizar mais. E acho até que seria mais rentável. Seria muito mais rentável. Não, ele é extremamente rentável. Não, é rentável por causa da televisão, Afonso. Para todo... Não. Só a televisão. Eu fui a Marrakech, quando o Atlético foi campeão na Libertadores, disputou. Eu fui a Marrakech. Eu acompanhei o Cruzeiro na Alemanha. Eu vi o Campeonato Mundial Inter Clubs. Eu vi as promoções. Eu vi o que acontece no país sede. É uma mini Copa do Mundo. Não tem nenhuma diferença. Mas o presidente da FIFA falou bem claro. Se tirar a televisão da jogada, acaba o campeonato. Se você tirar a televisão da Champions League, acaba o campeonato. Se você tirar do mundo inteiro, acaba. Então, é uma festa muito mais que a televisão é que determina o que tem que fazer. Igual todo futebol mundial, que determina a televisão. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Almeida. Obrigado, Flávio. Força, Grêmio. Pela espectadora, amigo. Depois da manhã, nós aqui, se Deus quiser, ele adquirir. Que o Grêmio seja o grande vencedor. E que a gente pegue esses baba-ovos todos brasileiros. E a gente possa votar Grêmio bicampeão mundial. E força independente também, amanhã.